Fala caras, bem-vindos a mais uma gameplay no canal, John John aqui retornando com The Witcher 3, DLC Hearts of Stone Fica aí de recomendação para as promoções de final de ano que tem no site Nuve e na Steam Eu não sei em qual dos dois sites está mais barato, mas se vocês não tem a ideia de que jogo levar, estão querendo levar um jogo maneiro no final de ano Leva The Witcher 3, jogaço, RPG maneiro, vocês não vão se arrepender Bom, estou retornando aqui com cenas de um casamento, missão, cenas de um casamento Dada pelo barão Ogier Von Evereck como terceiro e último trabalho ao Geralt Se ele quiser se livrar do compromisso estabelecido com o Ogier O Ogier deu a ele três trabalhos dificílimos a serem feitos Palavras do Ogier, trabalhos impossíveis, mas o Geralt já conseguiu realizar dois destes trabalhos e agora está tentando fazer o terceiro Que é encontrar uma rosa violeta, então vamos nessa Eu acho que vou fazer uma coisa aqui Vamos ver, nossa, olha o dano disso, caraca, olha o dano disso De 286 a 350 de dano, 10% a mais de dano causado Não, 10% do dano causado retorna como vitalidade te curando E vamos lá Ladrão Ixi Ixi Já viu o que é, né? É um espectro a mulher dele Mas o que? Ai, que merda Preciso ser cuidadoso Ser cuidadoso significa pegar um óleo contra criaturas do além E já deixar aqui no esquema Olha aqui, uma espada Killed o Fieri Ai, caralho O dano dessa espada aqui também é alucinante, hein? E aumenta sinal, ó Arde, Igni Chances de acerto crítico Tesão essa espada aqui, muito legal Procure por Iris von Neverek Então eu achei o bloco de desenho dela Ela saiu Teve um momento que ela saiu aqui Dessa moldura Minha casa Droga Porra Porra Eu não poderia já Eu não poderia ser um bruxo Eu não ia ter condição nenhuma Essa menininha aqui Será que era a filha deles? Famílias felizes São todas iguais Toda família triste É triste de sua própria maneira Muita família É triste de sua própria maneira Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa É triste de sua própria É triste de sua própria É triste de sua própria Ogg e Ed como nunca tinham visto antes. Era um homem diferente. Ai meu deus do céu, a porta se abriu sozinha, eu sou uma vergonha como bruxo, o bruxo mais cagão da história. Ooooooh! Ah, ok, agora sim, agora faz mais sentido. Olha lá, eu tenho que atacar aquilo ali, eu tenho que atacar a pintura quando ela está... Tá vendo? Sem ajudinha aqui eu não vou conseguir. Espera aí, espera aí. Não tem condição. Tem um aqui que é específico para lutar contra esse tipo de adversário. Cadê aquele elixir contra a aparição? Elixir da aparição, cadê... Aqui contra aparições, elixir do apaziguador. Ae, agora nós estamos falando, caramba! 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 O que foi isso? As pinturas pegando fogo! Ah, bom pessoal, vou dar uma paradinha aqui depois desse segundo boss, por assim dizer, né? A aparição da pintura. E seguir aqui o meu caminho na missão Cenas de um Casamento, da DLC Hearts of Stone, em busca da... da... até esqueci o nome dela. Iris Von Evereck, isso! Em busca de Iris Von Evereck, beleza? Então dá uma paradinha aqui e volto na próxima. Aquele abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!